Oi, estou aqui para falar para você sobre o lançamento de cinema, numa semana em que tem de Vingadores até o brasileiro Cidade do Futuro. Mas eu vou me focar num filme que não é brasileiro, mas que é, na verdade, uma produção que alcança o mundo todo. Se chama Tudo o que Quero. É a história de uma menina autista de 20 e poucos anos, vivida pela Dakota Fanning, que alimenta um sonho de mostrar a sua própria capacidade de superação. Esse filme é baseado num artigo do New York Times, onde garotas autistas vão fazer um acampamento de verão. Esse diretor, que é o Ben Levin, ele decide fazer essa história também porque tem uma vida pessoal interessante. Ele é portador de poliomielite e aí ele deseja fazer esse filme com vida da Dakota Fanning e ela vive com intensidade esse papel. Tudo o que quero é esse drama inclusivo em que a menina tenta mostrar para a sua família e para a sociedade e para ela mesma a sua capacidade de viver os seus sonhos. Ela precisa escrever um roteiro sobre Star Trek e ela, fã de Star Trek, consegue escrever no roteiro, mas ela tenta, então, em tempo hábil, chegar até a Paramount Pictures para entregar esse roteiro. Sem ser leviano, sem ser melodramático, o diretor consegue trazer para você uma história emocionante, uma superação de vida e uma ideia de inclusão numa sociedade de pessoas tão diferentes. Esse é um dos filmes recomendados nessa semana para você. Tudo o que quero com a Dakota Fanning. Ok? Assiste lá e me fala. Tchau. 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 Tchau.